Senhoras e senhores Come on Come on Come on Ha 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 Tempo tranca, chega aí Vou te dar uma ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir E desce o corpo até o chão Com a mão no pé, nas popozão De lá pra cá, daqui pra lá Aí quer dançar, louca assim Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Não é se você também Bota a mão no on, vai e volta Bota a mão no on, vai e volta Sensação Já é sensação Baby Geral jogando a mão Já é sensação Já é sensação Geral jogando a mão Geral jogando a mão Oh 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 Só os amigos Só os amigos Só os amigos Tempo ou trapo, chega aí, vou te dar uma ideia Chega aí, se quer dançar, só me divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir E desce o corpo até o chão Com a mão no pé, me expulpozão De lá pra cá, daqui pra lá A inquidência é louca, sim Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Mas se você também rei Bota a mão no alto, vai e volta Bota a mão no alto, vai e volta A sensação já é sensação Baby Geral jogando a mão Já é sensação Geral jogando a mão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amigos